Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui com o carro da PRF, estão vendo que ele tá meio branquinho aqui, né mano, é porque eu fui ali, tá ligado, ali na Curitiba, dei uma voltinha, eu vou lá de novo com vocês, demorou, tá ficando noite, tá ficando noite, então vamos dar uma voltinha, provavelmente esse aqui vai ser o último vídeo de PRF que a gente vai fazer, porque o servidor, tá ligado que roleplay acontece algumas coisas, né mano, e aí os policial saiu aqui do servidor, então eu e o Bob vamos fazer o que, a gente vai pra rota, então vai ter vídeo da rota, tá ligado, então nos próximos vídeos assiste de rota, patrulhando de rota, então como eu falei com vocês que eu ia fazer uma patrulha de PRF, peguei o Corolinha aqui, tô solo, tô solo, ó, então vou fazer só uma patrulhazinha de padrão, tá ligado, abordar uns carinhas se tiver por aqui, demorou? Nada tão perigoso também, né mano, aqui eu tô solo aqui, tudo que eu devo fazer solo, a PRF dá, a PRF pode patrulhar solo, tipo, dependendo do que você vai fazer, igual eu tô aqui, só tô dando uma patrulhadinha, tá ligado, qualquer coisa, se for muito perigoso eu peço um suporte pra outra polícia, tá ligado, então, nada tão assim, né, eu tava parado ali e passou um carro amarelo, eles vieram aqui pra Curitiba, tá ligado, então se esse carro veio pra cá, ele vai ter que voltar, mano, se ele vai ter que voltar, a gente vai ali na frente, tá ligado, se ele não tiver parado ali, a gente vai fazer uma barreira pra eles, mano, foi um carro amarelo, eu abordei, só que eu falei assim, ah não, vai lá, vai lá, de boa, só que, pra este lado aqui, de Curitiba agora, os caras tão vendendo a parada, droga, né mano, todas, todas, os caras vendem aqui, então, eu deixei passar, mas eu acho que aqueles caras tava com alguma coisa dentro, e eu não verifiquei, até porque eu tinha que perguntar se eu podia fazer isso sozinho, né, agora eu tenho certeza que eu posso, então agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou ir aqui na moita, que esses caras já podem estar voltando, se, caso eu chegar até o final e voltar, eu vou lá pra frente, acho que eu tô ouvindo uma sirene, não, não é não, não é não, só a minha mesmo que tá ligado, e o que vocês acham desse carro aqui, hein, carro em top, hein, da PRF, um Corolla, hein, Corolinha, eu nunca tinha usado ele ainda, a gente pode andar por aqui, porque aqui é a ponte, né mano, então, faz parte ainda, o que a gente não pode fazer, se eu não me engano, entrar na cidade de Curitiba, que lá já é jurisdição já dos caras da rota, né, que vai ser o nosso caso, que aí vão mudar, e a polícia militar, então, eu fico aqui na ponte, dou uma patrulhada na ponte, não tendo nada, eu volto. bom, esses caras vão ter que passar por aqui, oh, nossa, achei que era eles, mano, caraca, sei que eram os caras ali na frente, não é não? É, é, é eles sim, é eles sim, é eles sim, então, vou fazer o seguinte, calma, eles vão ter que vir junto, eles vão ter que vir junto, caso eles não venham, eu vou parar lá na frente deles, sabe por que que eu não posso ir para ali agora? Porque esses caras já devem estar ali, do lado de fora, armados, então, se tiver armado, estou falando, né, então, eu vou indo devagarzinho aqui, numa boa, eles acham que eu não vi eles não, né, tranquilo, já sei, já, já sei o que eu vou fazer, eles estão vindo para cá, correto? Eles estão vindo para cá, esse carro aqui é mais rápido do que o deles, já sei o que eu vou fazer para eles, vamos fazer uma armadilha lá na frente para eles, de boa, de boa, tranquilamente, já estou pensando já no que eu vou fazer já, vou só abordar, checar a habilitação para ver se está em dia, se tiver, libero eles, mano, se não tiver, já sabe, né? Cadê? 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 Aí depois a gente pode voltar, depois que a gente organizar certinho a polícia aqui do servidor, a gente pode voltar aqui para a PRF novamente, mano, que eu gostei, tá ligado? A maneirinha aqui, tá, estou sentando no pé, mano, aquele carro vai vir aqui, eles estão com alguma coisa, tá ligado? Pararam do nada, eles acham que eu não vi eles, não, deixa quieto, calma, eu vou botar barricada, eu vou botar barricada, tá ligado? Deixa eu frear aqui, né, antes que dê ruim, ali a base já está ali de volta, está ficando noite, a noite aqui não vai ficar tão escura, porque tem esses postes de luz, tá safe, aí chegamos aqui, chegamos, hein? Então é o seguinte, esses caras, eles vão ter que ser obrigados a entrar aqui, então, o que que eu vou fazer? Eu boto esse carro aqui, tranquilo, barricada aqui, barricada feita já, hein, guys, olha aí, ó, já botei uma barricadinha ali, já botei uma barricadinha aqui, agora só vou esperar e chegar, velho, de lá não vem ninguém, para cá eles não conseguem passar, eles vão ter que parar aqui, mano, o problema é que eles podem parar lá no fundo, lá, e eu não tenho visão, vamos ver, vamos ver que vai dar isso aqui, se não tiver dever a nada, é só chegar, irmão, que eu vou abordar, e esses caras não vão vir não, velho? Eles vão viver em Curitiba? Acho que não, eles não moram lá, uma hora eles vão ter que vir, mano, eu tenho tempo, fi, eu tenho tempo, minha base está aqui, ó, minha base está aqui, tudo que eu preciso está aqui, eles vão ter que voltar, mano, vem, tiozão, eu estou na espera aqui, irmão, não está devendo nada, está devendo alguma coisa, para o carro aí que a gente vai verificar, irmão, o mecânico está falando que está vendo a caminho de Curitiba, mano, será que aquele carro parou lá, velho? Será? Será que parou lá, quebrou o carro dos caras? Deixa o mecânico chegar que eu vou verificar com ele, mano, e eu vou junto, tá ligado? Eu vou junto, vou junto com o mecânico, vamos ver, esse mecânico vai ter que vir para cá, deixa ele vir, quando a gente estiver chegando aqui, a gente verifica ele, que aquele carro deve ter batido lá, mano, e a gente já checa logo tudo de uma vez, ó, está chegando aí, está chegando aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, Olha, 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 olha Será que ela dá alguma coisa isso aqui? Oi, só ele seguindo o cara. Ele provavelmente é um mecânico, olha lá naqueles carros. Eu não vou chegar muito perto, né, mano? Vai, irmão. Ó, levanta a mão. Arraba a parede. Fica parada aí. Não tem nenhuma reação aí não, hein. Beleza, beleza. Tranquilo, irmão. Deixa eu perguntar só um segundo. Fica parada aí. Tranquilo, mano. Vamos ligar aqui. Nossa, fiquei em choque ali, mano. Ficou em choque, né? Caralho. Tranquilo, velho. Tá vindo rápido demais, mano. Tentei enfriar. Você veio atrás e fiquei em choque, velho. Entendi, entendi. Eu pensei que você tava querendo despistar alguma coisa aí enquanto tá fugindo de mim. Tá com algum B.O. aí? Não, nada. Tá com nada não, né? Só pegar seus documentos aqui? Não, nada. No seu bolso? Pode pegar esse sim, ó. Pegando aqui, hein. Recebeu aí? Porque aqui parece que deu problema. Só um segundo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Deixa eu revistar ele aqui. Belo carro, hein. É, trabalho, né, irmão? É, tô ligado. O senhor tá com Coca-Cola, Marmitex. Tranquilo, senhor. Vou tirar sua algema aqui. Beleza. Desculpa aí mesmo, velho. Caralho, tem choque ali, mano. O cara não tem nada de tirar o algema dele. Tranquilo. Pode me informar seu nome, irmão? Pode virar pra mim aqui. Pode virar. Caio, Caio. Caio o quê? Qual o sobrenome? Caio Matos. Caio Matos. Qual que é a sua idade, irmão? É, 27. 27. 27. Você sabe o seu documento de cabeça aí, irmão? É, 6, sim, 6, sim. Fala aí pra nós. Ah, agora sim, irmão. Deixa eu ver aqui. Ah, pronto. Tá, tá tranquilo. 12. De boa. Caio Matos, 27 anos. Tem alguma coisa nesse carro do senhor aqui? Chega aqui perto. Nada, não. Tem nada, nada? Deixa eu ver aqui. Tem nada, não. Pode revistar. É, parece que tá dando algum probleminha aqui. Chega aqui, fica aqui do lado. Não! Eita porra! Puta que pariu, velho. Fila da mãe pulou lá na água, velho. Puta merda, velho. E agora? Nossa senhora. Pior que foi sem querer, guys, que ele fez isso, velho. Ele tava bugado. Ele ficou pulando. Ele encostou na parada que é lá embaixo, velho. Minha mãe do céu, velho. E agora? Puta que merda, cara. Que que eu vou fazer agora, velho? Não tem como. Aquilo ali, aquela água ali de baixo, acho que nem existe, velho. Ou existe? Sei lá, mano. Só que o cara tava limpo. Não tem porque o cara fugir. A não ser que esse carro tenha alguma coisa, né, mano. Mas eu acho que não tem, não. Será que eu consigo verificar esse carro? Só que eu não sei se eu consigo verificar esse carro. Mas sem ter o cara aqui, né, velho. Será que não dá? Deixa eu ver a polícia. Verificar. Verificar jogador. Ó, nem consegui verificar ainda o cara, se o cara tinha carteira de habilitação. Puta, velho. Aí não dá, mano. Aprender armas... Não dá. Agora quebrou, mano. O cara se jogou lá. Da ponte. Não sei o que vou fazer agora. Esse carro aqui. Vou ter que chamar o mecânico pra tá guichando, cara. Deixa eu chamar o mecânico aqui. Nossa, velho. Deixa eu pegar o celular. Essa foi foda, velho. Mecânico. Pronto, mandei uma chamada pra eles. Agora tem que ver se o cara vai vir aqui, velho. Puta merda, velho. Olha a merda que deu, cara. E esse carro aqui, mano. O que a gente vai fazer agora? Bom, vamos ver se esse cara é bom de nada ou se ele vai sobreviver, mano. Que a gente vai ter que pegar esse carro dele, né, mano. Ó. 81P que é 303. Agora eu tenho que ficar esperto que o outro carro lá vai vir daqui a pouco. Que os mecânicos vão pra lá, né, mano. Ô caramba, velho. Tá, gás. O que que eu vou fazer? Isso aqui foi muito sem noção, velho. Na moral. Tá. Eu vou deixar esse carro parado aqui. Porque ninguém vai pegar esse carro, né. E vou lá no outro. Vou lá no outro que tá lá no outro lado da ponte lá. Aquele cara lá. Aqueles caras lá. Que passou por nós. Deixa ele ali. Vambora. Já tem uma barricada lá na frente mesmo. Que o cara não consegue passar. Eu vou deixar meu carro parado lá. O correto era trazer esse carro pra cá. Só que eu tô solo, né, mano. Ninguém vai pegar aquele carro também de cima da ponte ali. Impossível que um cara vim aqui roubar um carro de cima da ponte. Meu Deus. Meu Deus. Esse cara, será que ele tá vivo, velho? Porque essa ponte é alta, hein, mano. Será que ele sobreviveu nessa queda? Chegando aqui no local. Aqui. Tá abarricado aqui ainda, ó. Tá abarricado aqui ainda e eu vou esperar, mano. Eles vão ter que vir pra cá, tá ligado? Vai ter que vir pra cá. Na real, eu vou ir lá, mano. Vou lá. Vou lá. Vou ficar aqui esperando, ó. Eu vou deixar aquela barricada ali. Porque o cara tem que ser devagarzinho pra poder ir ali, mano. Ele vai ter que parar. Vamo lá. Vou deixar ligada aqui a sirene que já consegue ver de longe. Se vim é de lá chutado eu já paro o carro no meio da via aqui. Eu vou até devagarzinho, mano. Vambora, vambora, hein. Vamos prosseguir aqui. Vamos prosseguir aqui que o negócio tá doido. Um cara já pulou da ponte ali, fi. Devendo nada. Devendo nada, mano. Caralho, aquilo ali foi engraçado demais, mano. Vambora. Agora esses outros aqui que eu tô achando que deve ter algo, mano. Eu tô achando que tem algo. Por isso que eu não fui lá, porque eu tô solo, né. Então agora como que é um mecânico, provavelmente ele pediu algo, mano. Ele deve ter quebrado o carro em algum lugar. E eu também vou checar aquele mecânico pra ver se a licença dele tá em dia, tá ligado? Porque... Muita gente tá passando aqui de carro sem licença, né. Tipo, sem carteira de habilitação. Então eu tenho que checar certinho pra ver se realmente o cara é um mecânico. Porque o carro, aparentemente, é um carro de mecânico. Menino daquele tipo de carro, né. Mas eu não vou saber. Como é que eu vou saber pelo carro, carro mecânico. Qualquer um pode ter aquele carro, né mano. Se eu não tiver aquele carro, o cara pode ter aquele carro. Então o carro é carrido. Não sei nem o que eu tô falando agora. A perseguição foi boa, mano. A perseguiçãozinha foi boa. Gostei. Agora se os caras estão aqui, mano. Eu não sei, hein. Em cima da ponte, aparentemente, não estão mais não, mano. Eles devem ter quebrado na hora de voltar pra Curitiba com medo, né. Como eu prometi pra vocês, ia fazer um patrulhamento. Então vamos fazer um patrulhamento, mano. Vamos fazer um patrulhamento aí. Olha que visão bonita, né mano. Caraca. Vamos ver onde que eles estavam. Eles estavam bem ali. Estava de escuro naquela hora, né mano. Então pra mim não tinha muita visão. Então eu já optei pela minha segurança de dar uma volta, né mano. Aparentemente eles não estão aqui na ponte, ó. Eles estavam bem aqui, ó. Eles devem ter batido aqui nesse canto. Esse guard... Essa muretinha aqui. É, aparentemente... Está limpo, hein. Aparentemente está limpo, guys. Agora o que aconteceu com o carro lá... Eu não sei, mano. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eles vão ter que voltar. Isso eu tenho certeza. Ninguém... Por enquanto não existe casas por ali, né. Foi pra vender. Pelo que eu sei, né. Mas como esses caras são cagão, eles vão ficar ali até... Até anoitecer novamente pra mim não pegar eles, mano. E isso pode, né mano. O cara tá se escondendo, né. Ele não é besta. Se ele tiver flagrante, alguma coisa assim. Vamos voltar pra base. E... Lá naquele carro novamente, mano. Vamos lá naquele carro novamente, porque... Ah, caralho, velho. Eu não tô acredito até agora que aquele carro pulou da ponte, mano. E aquele tipo... Quando eu tinha algemado ele... Ele... Ele ficou meio que com uma posição diferente. Depois que eu soltei algema. Ele ficou tentando voltar ao normal. E apertou o espaço pra pular. Aí ele tava perto da grade e pulou lá na água. Puta que pariu, velho. Pô, o servidor vai reiniciar, guys. Ah, como assim, velho? Então... Provavelmente o vídeo vai ficar por aqui, hein, guys. Vamos ver, vamos ver. Qualquer coisa a gente volta aí. Mas pode ser que o vídeo acabe por aqui. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, guys. Fiz um cortezinho ali, porque o cara... O servidor reiniciou. Vamos ver aqui o que aconteceu aqui. Bom dia, senhoras. Bom dia. Tá querendo ir pra Curitiba ali? Sim, sim. Porque teve um chamado pra gente... Ah, sim, sim. Calma, eu vou liberar pro senhor. Aqui em Curitiba. Mas é algo muito grave aí? Que precisa de suporte ou alguma coisa? Ou não? Precisa de suporte lá, senhoras? Ou não? Como que é? Precisa de algum suporte? É em cima da ponte ou é na cidade? Eu acho que é na cidade. Que ele afirma aqui que é em Curitiba mesmo. Não é aqui na ponte de Curitiba, não. Ah, sim. Então já não é minha jurisdição, então. É na cidade mesmo. Então tá tranquilo. Pode seguir, pode seguir. Sim, muito obrigado, senhor policial. Que coisa a gente também. Nada. Tranquilo, pode ir lá. Receberam um chamado lá, guys? Estão tranquilos. Então é o seguinte. O servidor reiniciou. O que aconteceu? O carro ali sumiu. Os caras lá já devem ter, sei lá, feito alguma outra coisa. Então eu vou ficar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Pode ser que a gente faça mais vídeos de roleplay aqui na ponte. Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer mais vídeos aqui. Mas só que por enquanto a gente vai ficar na rota pra poder organizar a polícia aqui da cidade, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. Compartilha. Valeu, falou. E na moral, mano, aquela parada da ponte ali foi top, mano. Caraca, cara, meu Deus do céu, velho. Então valeu, falou e fui, guys. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri